Essa dica é pra você que está procurando uma loja de móveis pra fazer toda a decoração da sua casa. Já anota aí, Projeto Decor. É uma loja exclusiva, diferenciada, com peças assinadas, peças à pronta entrega. E fica bem pertinho aí do Alphaville pra você que está nos assistindo. Eu vou te mostrar essa mesa, a pronta entrega, que merece estar aí na sua sala. A pintura é automotiva, metalizada, olha que diferente essa mesa. As cadeiras, super confortáveis, bem ergonômicas, verdadeiras poltroninhas. A base dela, gente, dá uma olhada, ó, estilo escama de peixe. Olha que base chique, fina. E esse preço que eu vou te falar é da mesa completa, mas as oito cadeiras. 15 parcelas de R$ 1.598. Gostou? A pronta entrega aí na sua casa. A loja é enorme, são dois andares, ambientes externos, área interna. Tudo que você pensar em decoração é aqui na Projeto Decor que você vai encontrar. Inclusive, os adornos, tapetes, mantas, quadros, tudo. Esse sofá, olha que lindão. Ele parece até de living, mas ele é retrátil, almofadas soltas, molas ensacadas. Nós temos a pronta entrega também. 15 parcelas de R$ 398. Agora eu quero dizer o seguinte, ó. Aproveita porque todos os consultores aqui são decoradores. É isso mesmo. Eles vão fazer um projeto dos sonhos para a sua casa toda. Inclusive, você vai ver direitinho como a sua casa vai ficar. Olha aí o projeto, ó. Vem para a loja, aproveita, passa no final de semana. Raposo Tavares, quilômetro 28, sentido São Paulo. Bem pertinho do Alphaville, Projeto Decor. Sabe aquela loja maravilhosa? Sua casa vai ficar igual casa de revista, casa de novela. Aproveita essa dica e venha para cá. Aproveita essa dica e venha para cá.